Eu há bocado disse que ia fazer react Mas... já vejo ele capa Mas não fiz porque ainda não tinha a cena pronta Mas agora podemos ouvir Tchilhão, GTA X, Tag One, Cosmo Dagon Tchilhão sabe muito Enquanto as falam, bue Solero, bolero Cá nas tripos, cabuzo, carinha Na juventude girava com os mais velhos lá na zona Capas lá no Bima, dá-te sorra na Ramona Prendi como um viver, a vida sempre de carona Estilo, jeito e gado, ninja lá na zona Foi numa noite de sábado com rap nocefado No bairro carregados, para a baixa bem pausados Íamos carro cheio, fumo no nosso meio Na rua sem receio, a rua é o recreio Uns com alguma vodka, outros com a broca Mas como diz a corja, hoje a noite é nossa Abancámos pelas galerias de Paris De repente a madilha lidou com uns enemis Foi numa noite fria, que aquilo aconteceu Numa via sombria, podia vencer eu Nada cura a ferida, e olha no que deu Uma bala perdida, e o teu tropa morreu Enquanto as falam, bue Solero, bolero Cá nas tripos, cabuzo, carinha 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 Cá nas juventudes, girava com os mais velhos da na zona Capas da Anobima, da de sorra na Ramona Parti com muito viver a vida sempre de carona Estilo e xategado, ninja lá na zona Eu nunca te pedi nada sem ser respeito e cala-se a boca Tu achas que me intimidas só porque dizes que és vida louca Tenho tropas do meu lado, respeito e pedi carona Estilo e xategado em gerar a zona Eu nunca te pedi nada sem ser respeito e cala-se a boca Tu achas que me intimidas só porque dizes que és vida louca Tenho tropas do meu lado, até curto em rap, mas querem que se foda Todos de canhão na prega, prontos para entrar e estragar-te o bode Tá toda a espera que eu exploda-se hoje o teu bem como em 500 Aprendo a dobrar o look, eu tava com 5 agora em 50 Mas achas que aqui tá fácil, agarra-te ao bife e vê se te aguentas E esse bluff que mandas, ainda teu vale uma bofa nas ventas Eu sempre fui um puto nasty, montado nos rebo classic Nunca dei que a língua nos dentes, mesmo que os homens me levassem no backseat Só pensa a Deus, bless me, fuck you nigga don't death me Capa crazy, yeah death me, Capa crazy, yeah death me Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabuzo, carinha Na juventude girava com os mais velhos lá na zona Capas lá no bima, dá-te surra na Ramona Pra mim como viver a vida sempre de carona Estilo e gente ganha, ninja lá na zona Eu entrapassado em cheiro de cubano, numa de gringo, autónio e soprano Um olho no burro, outro no cigano, confiança morra de velhota Beijo que ao longo do one man vira rato, um mero fulano Memo com cravo na ponta de um cano, drive-by a montar a rebota Qual o esquema, são 20 cães da mesma arena Qual o esquema, um olho no bispo tipo hiena Na rua ter-se um rabo preso, maior contrato assinado Esconder a verdade tem preço, quando fazes também tira reinada Aqui estou no impeto sem trato da brata, mesmo com sapos à porta Maior parte da molecada aprendeu a jogar só depois de aprender a batota Keep rolling, rolling, tipo Spira e Gonzales Don't call me homie, depois o Spira e a bala Atletas no plantel escorrem a suor pela blusa Procura daquele papel, barras de ouro viram cusa A pala da vitela dos quilos lá para o lado de Marrakech Ao puxar de uma colombiana com pintado e vareste Enquanto as falam, bue, sol e rolero Cá nas tripos, cabos carinheiro Enquanto as falam, bue, sol e rolero Cá nas tripos, cabos carinheiro Na juventude girava com os mais velhos lá na zona Capas lá no bima, dá-te surra na Ramona Para mim como viver a vida sempre de carona Estilos é pegar a ninja lá na zona Margem sul, lhes avisa puerto E roda e puta, me caga em teu puerto Ah, para mim quem fez este som foi o Cosmo Cosmo Dagan, foda-se O telhão agora no fim também lhe deu boé E a... A partir o... O tasco Pai, eu não estou a dizer que tipo Alva-lhe alguém que teve mal e assim Mas, já, é o meu gosto Para mim o... O Cosmo... Esquece Não falha, tipo, está a acompanhar, bue, os drums Vamos, está... Está no ponto Propos aí para o pessoal que está dentro deste projeto Mas... Especialmente para o Cosmo Vamos ver que são ti mais Tens aí algum link, Reborn? Um... A...